Maravilha Tava Tava Olha lá que é tudo no finalzinho aqui da roda, você viu? Pode subir? Pode subir, você quer saber que você vai dar uma guardinha mais? A gente vai ajudar, viu? É, é pequeno, né? Ele tem a válvula também, né? Constellation! É um fiozinho, né? Quatro cilindros, né? Quatro cilindros. Fiatinho e cabeçudo no grano, né? Cabeçudo, já, pode vir aqui, ó. Fiatinho e cabeçudo, né? Fiatinho e cabeçudo no grano, né? Vai dar aquela puxadinha e soltar rápido aqui, né? Aqui, a amela mesmo. Viu, né? Olha o cara, corajoso Mesmo a 124 de frente com ele Só o granado dele Vai ficar legal carregado Aqui vai Canta ou não canta? Não estou, hein? Pesso na bucha, não? Corvinha flota Não é de estreia, só do nada 380, 4 cilindros Tudo, mano 1580, né? 1580 Não, não sei mesmo